O IESB acaba de chegar na região, o centro universitário mais inovador de Brasília, que juntou a teoria e a prática para oferecer um ensino revolucionário à distância. São diversos cursos de alta empregabilidade, interação 100% com professores e não com dutores, qualidade comprovada, preços acessíveis, diploma reconhecido e mobilidade para estudar onde e quando você quiser. IESB. Acesse, conheça e compare. Matrículas abertas.